Música Primeiro-Ministro, o Presidente de Sesseteli congratula a Comunidade de Sineza, Siria e Timor-Leste, nebecelebra-Tinamfong, Sineza, Badala-Rihunhat, Atosida. Primeiro-Ministro, o Presidente de Sesseteli, nebecelebra-Tinamfong, Sineza, Nian, Badala-Rihunhat, Atosida, e a Salão Delta Nova, Sábado, Nen. Primeiro-Ministro, o Presidente de Sesseteli, nebecelebra-Tinamfong, Sineza, Toma e Timor-Leste, nebecelebra-Tinamfong, Sineza e Timor-Leste. A Comunidade de Sineza, Siria, nebecele-Tinamfong, Sineza e Timor-Leste, nebecelebra-Tinamfong, para o serviço do Norela. É um momento irané, um momento especial para nós, da Comunidade de Sineza, lá aos dito e em Timor-Leste, no mundo tomado. Então, eles são um momento especial para nós. A Comunidade de Sineza e Timor-Leste, a Comunidade de Sineza e Timor, e a Comunidade de Sineza e Timor-Leste, um momento especial para nós. Até o ano, nós, da Comunidade de Sineza e Timor-Leste, e nós, do começo da Comunidade de Sineza e Timor-Leste. Nós estamos juntos vamos conseguirmos e não é melhor. 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 E não é melhor.